E aí, Vitor, tô sabendo que o convidado de hoje revelou o pessoal aí na carreira, né, mano? Não, eu vou te dizer um negócio, viu? Primeiro que eu sei que eu estou repetindo essa camisa, já usei ela. E eu também tô repetindo aqui. Tá, porque o combinado não era até... Era a gente ter outra camisa hoje, então vão logo me desculpando, que eu sei que já vem um massacre da Serra Elétrica em cima da gente. Eu quero dizer que eu ajeito o meu cabelo. E não está bonito, ajeitado não quer dizer bonito. E vou dar as boas-vindas ao homem. Calma, calma, ainda não. Posso começar? Pode. Professor de Educação Física, bacharel em Direito e apaixonado por animais, cachorros. Quem é ele? Campeão brasileiro, né? Faltou um pequeno detalhe, campeão brasileiro. E um dos técnicos mais respeitados do cenário, né? Com certeza. E não só pelos jogadores, pela imprensa, mas a gente sempre ouve falar muito bem do homem. Calma. Vamos caçar o negocinho dele, a gente foi caçar umas coisinhas aí e só recebeu coisas boas. Ele calou Castelão e calou Mangueirão no mesmo ano. Estou facilitando pra vocês. E ainda digo mais, viu? Levou um rapaz pro Santiago Bernabéu, revelou um rapaz pro Santiago Bernabéu, que foi campeão cinco vezes da Champions League. Será que o pessoal já acertou aí? Vem com ele. Quem é, Vitor? Professor Josué Teixeira, né? Seja bem-vindo, Zueiradio, professor. Não sei se a abertura foi do seu grado, mas aqui é muita coisa pra falar. Obrigado aí, pô. Acho que falaram até demais, pô. Não acredito em tudo que eles estão falando, não, pô. Mas a gente fica muito feliz de estar participando com vocês, receber o convite e estão aí pra gente conversar à vontade, bater um papo, contar a história, rir um pouco, que acho que é bem a ideia de vocês. Então, a gente tá aqui pra conversar bastante. E, Vitão, e cadê o que do professor é bom, né? Pô, não escuta muito o que os caras estão falando aí, pô. Os caras são de verdade aí. E, Vitão, queria dizer, queria agradecer ao nosso parceiro, tá na tela. Premier Bet oficial que tá chegando no Zueiro, no Zueiradio. Obrigado pela moral. Vai ter o QR Code aqui em cima, né, Vitão? Liberando o QR Code. Bota, bota na tela a arte da Premier Bet aí. Aproveitar que o professor Josué Teixeira tá aqui também. Premier Bet, bota o QR Code aí. O QR Code vai tá na tela. E nesse QR Code, gato, é 100% no primeiro depósito pra quem se inscrever pelo link do Futebol Zueiro. Tá ali os dois meninos de máscara, que é mais bonito, viu, professor? É. O que que você acha? Mantém, pô. Cadê a máscara? Cadê a máscara? O QR Code vai tá aqui em cima, tá? Eu não sei se vai tá aqui ou se vai tá aqui, mas vai tá em algum lugar. O primeiro depósito é 100% de bônus. Se tu colocar 10, tu ganha mais 10. Se tu colocar 100, professor, ganha 100 pra apostar. Fica com 200. Se coloca 500, fica com 1.000. E 1.000 meu com 1.000 teu dá quanto? Te acaba, não te apavora, não. Premier Bet, meu amor. Agradecendo também a Rede Pará, que tá recebendo a gente pra mais um episódio. Eu acho que vai ser o décimo primeiro, décimo segundo, não sei. É. É por aí. Tá, e vamos pra resenha, né, Vitor? Bora, bora pra resenha. Primeiro, Josué, te apresenta, não sei se precisa muito de apresentações, mas te apresenta quem é o Josué Teixeira. O Josué Teixeira começou aonde no futebol? De certa, papai. Rapaz, vocês já falaram basicamente grandes coisas da minha carreira. Mas eu sou um cara que eu, na verdade, profissionalmente, só pude assumir o futebol em 2006. Eu era militar da reserva, quando eu fui pra reserva, né, e só pude, basicamente, profissionalmente efetivo, eu tenho de 2006 pra cá. Tem muita gente que fala assim, pô, mas e antes? Não, a gente trabalhava na base, mas não diretamente com o profissional. E aí, nesse processo, fui analista do Flamengo, fui analista do Abel, esses primeiros analistas que tem de desempenho, que é hoje... Que é moda, que é moda hoje, né, Vitor? É, agora é moda, mas na minha época, eu falava pra todo mundo, em 2003 eu tava no Flamengo, nós fomos vice-campeão da Copa do Brasil. Na verdade, eu tenho três títulos, três vice-campeonatos seguidos de Copa do Brasil. Flamengo e Fluminense em sequência. Quase um remo no campeonato, né? Duas no Flamengo e uma no Fluminense. 2003, 2004, 2005, vice-campeão da Copa do Brasil. E aí, a história de futebol... E aí, na época do Flamengo, esse negócio de analista ainda, era aquele negócio de dois videocassetes, lembra? Rebobinava, oficina. Rebobinava, pra tu cortar a imagem daqui, pra fazer uma imagem de edição. DVD, DVD, nem pensar. Não, esquece. Era uma ilha que a gente fica com televisão aqui, mexe aqui e você tenta fazer. Então, era todo um processo bem embrionário desse processo de analista, né? Hoje, ontem mesmo eu tive uma aula do curso da licença pró, que eu faço a licença pró da CBF. Hoje, tu tem equipamentos e mais equipamentos que te facilitam todo o trabalho de analista. Na minha época, não tinha isso, né? Então, eu passei esse período também como analista. Em 2006, eu assumi o Fluminense, nesse processo que acabou revelando o Marcelo. Oi? Que é? Revelando o Marcelo do... Que é a naturalidade, né? Fácil, revelou quem? Marcelo. Não, não. Pera aí que já tá errado ele falando. Assumiu o Fluminense como se fosse o Fluminense do Guamá. Fluminense do Rio de Janeiro. É. Calma aí, professor. Assumiu o Fluminense em 2006. 2006. E aí, qual foi uma das providências do homem? Colocar o Marcelo pra jogar. Marcelo, aquele cabelotinho. É, é. Cabeludinho. É, na época ele não usava nem cabelinho, ele era bem baixinho o cabelo dele, bem garoto ainda. E tem até uma história muito legal com a família dele, que ele fez aniversário naquele mesmo ano, não lembra a data, não sei a data. Tem até uma polêmica no YouTube, que o cara fala que ele faz aniversário em tal data e ele fala que não é e tal. 12 de junho. 12 de maio. É, é. Uma coisa assim. E aí, quando eu promovia o Marcelo profissional, primeiro no clube falava, ah não, tem outro jogador da base que é bom jogador e tal. Eu falei, ah, mas o Marcelo é craque, é diferente. Sobe o Marcelo. E aí o Marcelo subiu, fez um jogo contra o Sene, na época que o reverendo ainda bancava o Sene lá no Mato Grosso. E era um jogo da Copa do Brasil e eu botei ele de titular nesse jogo. E aí o lateral direito era o Balu, que jogou no Cruzeiro. Sim, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Forte, forte e tal. E aí, e o jogo tenso, foi o jogo mais louco da minha vida. 20 minutos de jogo, dava 3x3. Pra vocês terem 20 minutos, 3x3. E aí ele chega na beira do campo e fala assim, assustado, eu falo assim, professor, o treinador tá gritando em cima de mim, tá mandando o cara vir pra cima de mim e fazer tudo isso aí. E ele é assustado, eu falo assim, Marcelo, presta ação, cara. Pega a bola, não passa pra ninguém. Dribra ele. Dribra esse lateral. Aonde for, dentro da área, aonde for, dribra ele. Você é melhor do que ele, pô. O Balu foi substituído no segundo tempo. E o Marcelo contou a história, o Marcelo contou a história dele. E aí tem uma passagem muito legal, porque eu chamo ele e falo assim, e ele teve, não sei se você não lembra do programa que tinha o Dess Stavis, que era o Expresso da Bola? Sim, 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 muito tempo teve. Muito tempo. Muito tempo. E aí ele foi fazer uma entrevista com o Marcelo, e o Marcelo fala assim, do Fluminense, o único que gostava de mim era o Josué. Caraca. O único que me apoiou, o único que acreditou em mim, que botou isso, ele fala isso. É meu amigo até hoje, eu ganho camisa dele do Real, autografada e tudo isso. Eu até postei uma vez no meu Instagram. E aí eu chamo ele e falo assim, Marcelo, presta atenção que eu vou te falar, cara. O teu caminho é o Real Madrid e a Seleção Brasileira. Aí ele ficou me olhando assustado. Eu falei assim, Roberto Carlos vai encerrar a carreira, em breve. Lateral esquerdo, no mercado, no mundo, não tem, é você. E tem uma história legal, porque eu lembro do Anderson, do Grêmio? Sim. O Anderson era lateral esquerdo. Também teve sucesso, foi negociado. É, tal. Qual a conclusão? Jogava os dois na lateral esquerda na Seleção Brasileira. Os dois são 8x8. O Grêmio botou o Anderson de meia para poder jogar os dois. Então, na Seleção jogava ele de meia e o Marcelo de lateral. Aquela geração 8x8 era muito boa, muito boa a coisa. E aí eu falei para ele, Marcelo, olha só, cara. Roberto Carlos vai encerrar a carreira, tu vai para o Real Madrid e tu vai para a Seleção Brasileira. O caminho é teu, cara. Não tem ninguém no mercado para pegar esse lugar teu. Isso aí é você. Aí ele não acreditou muito e tal, tal, tal. Pô, sei lá. Sabe, mantém, cara. Mantém teu trabalho. Que ano é isso, profissão? Em 2006. Ainda dá tempo do senhor falar isso para o Edinaldo, será, profissão? Não, eu te falo o seguinte, Warren. Você falou da tua, né? Eu ontem estive assistindo o jogo do Sub-20. Já é o segundo jogo do Sub-20 que eu assisto. E eu te digo assim, tem bons jogadores. Tem o Igor, que foi no Atlético Mineiro, né? Tem o Igor Trindade. Tem umas coisas que estão... Acontecendo. Algumas ações que nós estamos... Pelo nosso contato, pelo nosso relacionamento. A gente vai começar a tentar trazer coisas boas para a Tuna. Em cima dessas... Mas eu também... Eu não quero que o jogador saia agora da Tuna. Até na conversa... Acabou a gente cortou o assunto, né? Essas coisas de futebol é assim. Futebol é dinâmico. Você está numa coisa... É dinâmico. É um meio tocando para o... É. Entendeu? Aí se o cara não intercepta, o cara vai no fundo. Aí, conclusão. Eu acho que ali tem bons jogadores. E eu falei com o João, que é o vice-presidente. Falei assim, cara. Nós temos que montar uma cultura de futebol da Tuna. A Tuna sempre foi o revelador de Remo e Paissandu. Sim. Então nós temos que começar a ter a formação da Tuna e um clube satélite fora do país para você poder ter receita. O clube mãe, né? E o satélite, né? Porque se você consegue revelar aqui e não tem onde colocar, você perdeu todo o trabalho que você fez aqui antes. Então se você tem um lugar para já colocar esses jogadores, com uma cultura, não de qualquer maneira. Ah, formei o jogador, estourou a idade e vai. Vai para onde? Não vai. Vai ter que jogar uma segundinha que é sub-23, vai ter que fazer essas competições. Vai machuca. Aí se perde no caminho, em todo esse processo. Então é criar uma cultura do clube para poder ele na frente estar revelando e recebendo receita. Aí voltando com o Marcelo. Aí um dia ele é negociado. Ele vai para a Espanha. Tu ainda estava no Fluminense? Eu estava no Fluminense. Aí a esposa dele, que ainda não era esposa, né? Que é a esposa hoje. Ela vai gravar uma entrevista comigo para o aniversário dele. E ela pede para eu contar, que ele pediu para eu contar a história, essa história que eu estou contando para vocês, para ficar marcado na história da família. Então, é um garoto sensacional, espetacular. E a gente fica muito feliz de ter participado desse processo. Além deles, tem outros jogadores aí que a gente já deu. Montei uma geração lá no Nova Iguaçu, que eram jogadores que um ano, eles eram gandulas, e no ano seguinte subiram para o Nato Cariota. E foi quase todo mundo negociado para o Vasco da Gama. Foi aquele William Barber, foi negociado. O Luquian é artilheiro no Japão. O Diogo é goleiro do CRB. O Cortez, Bruno Cortez. O Amaral, que fez aquele gol do Flamengo na Copa do Brasil. Então, só nessa geração do Nova Iguaçu, foi o Birubiro, que depois jogou no Fluminense. Eu tirei ele, ele não jogou nem os juniores. Eu tirei ele do juvenil direto para o profissional. O professor revelou muita gente. Será que dá tempo de revelar o Vitor, professor, para o futebol? Como que é, hein? O Vitor... Olha, eu estou bem. Eu tenho duas cirurgias de ligamento cruzado anterior só, no mesmo joelho. Estou com 27 anos e 110 quilos. Ainda dá, né? Ah, dá para narrar jogo, né? Ou para comentar. Revelar futebol é isso? Ou para comentar. Fala com o Ali. De repente, o Ali coloca lá naquele programa dele lá, ele fala lá também. Não, não sai nada de lá, Zona. O sonho do Arlen é jogar bola, só que não tem jeito não. O senhor parece aquela... O senhor não conhece que o senhor não é daqui, mas o pessoal vai conhecer. O senhor parece a foto Ciane que ficava lá em São Brás. Revela a foto, revela jogador, revela tudo. É o grande revelador, né? Olha, do Remo, na passagem do Remo, o Gabriel Lima, o atacante. O Rony, lateral. O Kevin, que é o zagueiro. O Kevin tem uma história muito legal. Eu estava com a minha esposa, em casa. Vai ter um jogo do Sub-17, lá na Tuna. Ok. Aí eu falei, ah, vou lá ver o Sub-17. Aí eu estou assistindo o jogo. Um jogo normal, ninguém chamando a atenção. Aí entra no segundo tempo, ele entra na zaga. Falei, pô, esse jogador é muito bom. Esse moleque é muito bom. Aí, esguio, forte. Acabou o jogo, fui lá conversar com o treinador. O homem diz uma coisa aqui. Qual o problema desse menino? Ele é titular, ele é reserva, está machucado, está vindo de lesão. Qual o problema dele? Não, não, ele é reserva. Ele é reserva. Esse aqui é reserva? É. Ô, Muri, você apresenta tarde no profissional. E ficou. E aí o Remo não fez contrato com ele. Ele joga a Taça São Paulo no final do ano. E aí o empresário pega, o empresário que tem um monte de jogador já aqui no Estado, me ligou de São Paulo e falou assim, hein, peguei aquele zagueiro que tu revelou. Aí eu, pô, qual zagueiro que tu pegou? Ah, peguei o Kevin. Falei, pô. Porque na época do Remo, eu não deixava nenhum empresário entrar. Gabriel Lima recebia chuteiro e mais chuteiro, eu mandava devolver. Pode devolver. Pode devolver essa chuteira. Remo, chuteiro pro garoto. Dá uma chuteira pra ele aí. Ele não vai pegar chuteiro de empresário nenhum. E tem uma história do Gabriel Lima, que tem um empresário de Goiás, porque ele não assinava com ninguém. Muita gente acha, ah, Josué quer... Não, eu oriento. Eu oriento todo jogador. E aí o cara me procurou assim, ah, eu fui falar com o Gabriel Lima, ele mandou falar contigo. Eu falei assim, ah, o que você quer com o Gabriel? Não, eu quero levar ele pro Goiás. Tá bom. Qual é a proposta? O que tu vai fazer pro garoto? Ah, ele vai pagar... Pode falar o valor aqui? Pode, pode. Ah, ele vai ganhar 20 mil lá. Então, eu falei assim, ah, um salário bom. O moleque começando aqui, ganhando pouco no real. Vamos fazer o seguinte, ele precisa comprar uma casa pra mãe dele. Porque ele mora lá no interior, ele precisa de uma casa. Dá 50 mil na mão dele, ele vai comprar a casa. E você desconta desse salário de 20 mil, você desconta. 5 mil. Em 10 meses, tu já retorna os teus 50, ele tá com a casa dele, e tá com a vida dele organizada. Topa? Não. Aí eu falei, Gabriel, não assina. Porque não tem essa situação. Porque se eu tenho uma situação dessa, e chego pra... Pô, eu vou receber o dinheiro de volta. Eu não tô perdendo 50 mil. Tô investindo, né? Tô investindo. Eu vou pegar esse jogador que vai me dar na frente. Gabriel, não assina com ninguém. Quando eu fui embora, o Rony, lateral direito, tá aí. Eu queria já ver o Rony, já ver o Rony, já ver o Rony. Chego um dia pra dar um treino no Seju, tá aí um menininho sentado no banco lá do Baianão. aí os caras falaram assim, ah, pessoal, esse aí que é o Rony. Ah, esse aqui é o colaterno direito, que falaram que é bom. Bora. Entra no ônibus. Vai pro treino. Treinou, arrebentou no treino, voltei. três anos de contrato, pode fazer contrato três anos pra ele. Aí entrou aquele processo, João, acompanhar, que não pagaram, ele saiu naquela briga toda. De uma situação dessa, de um treino que eu vi e mandei fazer. E aí foram outros jogadores ali do Rema que teve essa situação de não ser aproveitado nessa questão de se perder, na verdade, né? Esse lado paizão aí do Josué Teixeira que tá sempre ligado na galera aí, né, profissão? Cara, muita gente fala assim, tem muita gente que tem medo de mim. Acho até engraçado, os caras ficam assustados e tal. Porque, cara, eu sou muito sério no meu trabalho. Eu vou ser amigo de vocês, eu falo, ó, eu sou Josué Teixeira sempre. Eu não sou um personagem do futebol. Eu não sou um personagem da vida. Eu sou Josué Teixeira. Se você encontrar comigo aqui, eu vou falar contigo da mesma maneira que eu falo se você falar comigo no shopping, se eu estiver lá comendo no restaurante, se a gente tiver, ah, eu tenho uma musicazinha, vamos ver um show, vamos lá, tu vai me encontrar comigo. Eu vou ser a mesma pessoa. Eu não sou personagem. Eu sou isso aqui, Josué Teixeira. E muita gente fica assustada. Porque eu sou um cara que eu cobro, que eu brigo pelas coisas certas, eu gosto das coisas funcionando corretamente. Eu não gosto de, ah, vamos ajeitar aqui depois a gente vê na... Não, não, não. É pra fazer certo. Se é pra fazer, é pra fazer de verdade, né, profissão? E aí, os jogadores, o jogador gosta, porque da mesma forma que eu cobro do jogador profissionalismo, rendimento, eu cobro da direção a estrutura pra poder fazer isso. Tá entendendo? Então, eu sou um paizão? Bom, a maioria, eu digo assim, talvez eu tenha a minha carreira toda, dois jogadores só que não são meus amigos, mas também não são inimigos. Se desculparem pela sequência de vida e tal, 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 que erram, que todo mundo vai errar, cara. O ser humano erra, né? Não tem um ser humano perfeito que não vai errar nunca. Eu falo pra todo mundo, eu também posso errar, eu erro, eu sei que eu vou errar, só que a gente tem que ter um entendimento e a humildade de entender que você erra. Quando você não tem essa humildade, você, pô, acha que eu souber porque tu não vai errar nunca e que tu só vai acertar e aí você só erra, só se perde e a tendência é você cair. Tá? Então, ah, eu sou paizão? Sou paizão. Mas também, se eu tiver que bater, eu bato, porque eu eduquei meu filho assim, eu falo pra eles, cara, ó, eu batia no meu filho, brigava com meu filho, pô, vocês então tão comigo. Pode falar, pode falar. Tá fudido, tá fudido. Tão fudido comigo, porque, porra, se o meu jogador, se o meu jogador... Fudido com o U, não é fudido. É. Fudido. O meu filho, pô, ele foi educado no não. Infelizmente, deu certo na vida, ele hoje trabalha na Rede Globo e tal. Então, não é artista não, tá? É. Não é artista não, ele trabalha na Globo lá, na parte... Ele é a onça do Pantanal, né? Não, não. Ele tá fora disso, ele tá fora disso. Eu não tô assistindo essa novela. Ele tá fora disso. Ele tá fora disso. É o Josué Marroa. É, ó, porra. E ele tá fora disso. Então, eu sempre falei assim, eu doquei meu filho pro não. Então, eu acho que a cultura tem que ser do não. Você tem que conquistar as coisas. É a mesma coisa o jogador de futebol. Pra você conquistar as coisas, tem que ser no dano, sacrificado. não pode ser coisa dada. Você não pode terminar um jogo e se dar o direito de se divertir. Você não pode, cara. Você tem 10, 12 anos na tua carreira que você tem que investir em você. Imagina o cantor que depende da voz dele, ele todo dia sair, cantar, gritar, fazendo... ele se priva de alguma coisa. O atleta tem que se privar. Ele tem que se resguardar pro dia seguinte. Pra ele poder ter um rendimento bom, pra ele ter uma sequência, pra ele poder ganhar mais. Então, tudo isso, ah, eu sou paisão? Sou porque eu converso com o atleta. Eu peço e cobro deles. E eu cobro. Agora, a Natura tem caixinha, tem multa. Chegou atrasado, a cada um minuto atrasado são dois reais. Não tem conversa. Não tem conversa. Joel, tirou a camisa no gol. Falei pra ele, tua sorte é que eu não tinha determinado. A partir de hoje... Mas é porque ele nem esperava aquilo ali também. Não, mas não tem jogador... Não, quem? Não tem isso. Não tem isso. Não, seis meses não, ele fez gol no CRT. Três meses, pronto. Desculpa. E a equação talento versus dedicação, que é exatamente o que o senhor está falando. tem muitos jogadores que tem muita qualidade e se perde. Você deve ter visto muito, muito talentoso. Tem um caso que te marca assim, Josué, de um jogador que tu... Olhou assim e disse, esse moleque é bom, só que a cabeça foi... não acompanhou o talento. Não vale falar do Jaime. Não, cara, eu acho que o Jaime é um bom jogador. Eu acho que... Eu também. Eu vou te falar um negócio aí, José, falando do Jaime que eu vou esquecer. A gente já começou aqui, estava trocando uma ideia, o José já sabe que eu sou o Tuna também. Aí eu falei na... A gente postou, o Josué Teixeira, e pá. Aí o... O Del falou pra mim assim, falou, mano, agradece o Josué. Eu te falei agora do Instagram. Por ele ter se disposto a conversar com a torcida da Tuna e tudo mais e tal. Mas pergunta pra ele uma coisa só. Por que o Jaime? Eu falei, pô, mano, eu não vou... Eu defendo o Jaime. Eu defendo o Jaime. Eu defendo o Jaime. Inclusive, o pessoal vai fazer essa... A gente sempre conversa sobre o Jaime, né, mano? Que é um jogador muito importante, taticamente, que tem uma compreensão de campo, de futebol, diferente dos demais. Ele é a maior na compreensão tática do futebol. Você quer ver uma coisa? O Jaime, quando estava no Remo em 2017... É isso que eu ia falar. Ele jogou... Ele jogou... No momento que a gente estava sem opção, ele jogou de lateral direito. Afinal, o que a gente perde pro Paissandu na última bola do Bergson, ele estava de lateral direito naquele jogo. E era o time do Remo, era um time só de garoto. Só de garoto e jogador local. Não tinha essa questão. E aí tem uma questão. Esse último jogo agora da turma que nós vencemos. Eu coloquei três zagueiros. Só que eu botei o Lucão com a camisa 2. Sim. E aí eu fui obrigado ali em rede social que eu improvisei o Lucão de lateral. Aí tu fala assim, como é que eu vou responder? Se a pessoa que está criticando não consegue nem enxergar... Não consegue enxergar o sistema de jogo. E aí eu tinha o Léo Rosa e o Michel pra colocar. Só que praquilo que eu queria, eu falei, vou botar o Jaime. Porque eu já sei que já me entregou. Fazer o corredor, né? Fazer o corredor. Ele jogou de ala. Ele jogou de ala. E aí, quando eu pensei fazer isso, eu falei assim, vou conversar primeiro com o jogador. Quando a gente ia ter eu pensar e o jogador falou assim, não, não dá pra mim. Aí eu chamei o Jaime no Micão e falei assim, Jaime, eu não gostei do trabalho dessa semana, eu vou modificar. Eu vou entrar com três zagueiros. Ia ser o Charles, não ia ser o Lucão, só que o Charles estava machucado. E eu vou te botar... E graças a Deus foi o Lucão que ele tira aquela bola lá em cima da linha. Lucão, meu amor, te amo. Aquelas bolas, aquele monte de falta na entrada da área ali, aquilo foi terrível. E ele, e mano, essa já é a quarta bola que o Lucão tira em cima da linha esse ano. Ele tirou contra o Novo Horizontino duas, tirou uma contra o Águia e tira agora também. E é um bom menino ele. É o rei de Santo Isabel. Gente boa. Aí, aí conclusão. Chamei o Jaime. Jaime, tô pensando em botar com três zagueiros e te usar na ala. Aí ele falou assim, o senhor sabe que eu tava sentado ali agora pensando exatamente nisso que eu ia me oferecer pra jogar ali se o senhor precisasse. Falei, então fechou. Porque eu acho que o treinador ele tem que conversar com o grupo de jogadores. Você tem que passar a tua ideia. Hoje, pela manhã, nós fizemos no integral, eu conversei com a parte tática do time. Os meus conceitos. aquilo que eu acredito que o time pode render e se eles podem cumprir. E aí vai estar o campo lá e eles vão ter que chegar. Você consegue fazer essa função aqui? Se você falar pra mim que não, eu não posso te botar. Mas não é falar eu posso só pra jogar. Você tem que realmente cumprir. E aí eu tenho uma dinâmica que eu faço com eles, eu mando levantar e botar um sistema. aonde você jogaria? Se tal situação acontecer no jogo, onde é que você tem que estar? Porque eu não passo da minha cabeça sem falar com o jogador. É explicado. É conversado. Tá entendendo? Ó, vai ser assim. Vamos fazer dessa maneira. Vamos explicar. Eu até falei, cara, na turma eu tô há 40 dias, 45 dias talvez. Nós não tivemos uma semana de paz. essa semana que tá sendo de paz. A outra... Mas tu atribui a o que esse caos? Várias turbulências, né, cara? Não adianta a gente falar ah, não, é coisa de futebol, ah, não, é porque não ganhou e tal. A minha chegada já foi conturbada. Né? é claro que o executivo que tava no clube não queria que eu viesse. E ele já declarou isso em vários lugares. Sim, já é explícito. O Vinícius falou que o jogador não era a espada dele. Então, quando você chega num lugar que o executivo que montou todo aquele grupo de jogadores não te quer, tu vai pegar um ambiente já pesado. Sim. Você fala. É só que o vilão. Isso aí é fato. Isso aí não é... E aí até você identificar cada parte desse processo demora tempo. Demora tempo. Né? Muita gente falou assim, ah, essa... Ele mesmo falou que ele chegou no vestiário e falou que tinha uma panela do Vinícius. Vocês escutaram alguma vez eu falar em panela? Eu nunca falei em panela. Nunca dei entrevista falando em panela. Tanto que os jogadores dessa suposta panela estão de volta. Eles foram afastados nesse momento. Não foi na saída do Vinícius, não foi, Jesus? Na verdade, foi depois do jogo do Pacajus. Lá, que a própria direção do hotel que nós estávamos reportou para a direção o que tinha acontecido no pós-jogo. Eu nem sabia. Nem eu sabia. Uma coisa assim, bem interessante. Nossa volta estava marcada para as três horas. Eu estava dormindo para poder sair das três, quando o Rodrigo vai me chamar lá no quarto, duas horas, que estava todo mundo pronto no anjo esperando para ir embora. Ninguém me avisou. Que mudou o horário. então, tu vai começando, tu analisa alguns processos dentro do futebol, você já sabe que tem uma rejeição e qual era a rejeição? Ah, o Josué é sério. O Josué não tem esquema, o Josué não tem brincadeira, o Josué trabalha. E isso cria um problema. Ah, o Josué não gosta de bebida no hotel. O Josué não gosta que termine o jogo e saia para beber. Não gosto, eu não gosto. É jogador profissional, pô, ele não está aqui para sair para beber. Ele tem que trabalhar e render no campo. Ele não tem que curtir nada. E era um padrão da turma até beber no clube. Sim. Isso daí é de conhecimento geral, né? Mas aí, aí tu me diz, que clube profissional permite o jogador beber dentro do clube? E com o diretor pagando a bebida? que clube profissional é esse? E aí você quer mexer nesse processo, você é ruim? Você quer parar com isso, você é ruim? Você está atrapalhando? Atrapalhando o quê? Cada um tem a sua cultura no futebol. Cada um faz naquilo que você quer na sua gestão. A minha, eu, cabeça, isso não existe. Isso não funciona. E aí incomodou. Já tinha uma rejeição. Já tinha uma rejeição. E aí tem aquele, ah, a panela, tinha panela. Alguns jogadores beberam? Beberam. Não pôs de jogo. Beberam. Mateu. Eu não vou citar os nomes para preservar. Me confirmaram. Um me confirmou e eu falei para ele assim, eu não te mando embora porque você foi homem e assumiu. Eu acho que tem que ser homem, cara. Tem que ser homem. Eu tenho que olhar na minha cara e falar assim, eu fiz. Perfeito. Se fizer de novo, está fodido. Só não vai fazer agora porque você foi homem e assumiu a bronca. Está resolvido o problema. Não vou perseguir ninguém. E aí, ah, panela. Aí eu falo assim, os caras da panela, suposta panela, estão de volta. Aí eu posso começar a achar o seguinte, o problema não é a panela. O problema era o cozinheiro. Leitura é muito simples. Amei isso. Quero morar nessa analogia. Analogia, pera. O senhor quer completar alguma coisa? Não, pode ir. Eu falei para caramba. Não, não, mas é isso. A gente, a gente torce muito aqui. É aquilo que eu falei, ah, o Vitor é torcedor da tuna. E bem. E eu falo assim, e eu falo assim, e eu falo assim, e eu falei para o pessoal da MUC, da torcida lá, que é organizada, que ajuda e tal, isso tudo, porra, tem mais, tem mais. Tem uns dois emprestados. Tem mais. O Arlen está lá, botando o Arlen no grupo para fazer volume lá. Tem mais. E aí eu falei para eles, vamos lá conversar, para você escutar os donados. Os donados, tem que saber. não adianta você falar, ah, só que, ah, porque a pessoa é ligada à MUC, então passa a verdade dela. A gente costuma falar no, em qualquer tipo de relação, tem três verdades, a minha, a sua e a verdadeira. Então, para eu ter uma decisão do que é a verdadeira, eu preciso ouvir os donados. Sempre. E eu falei isso para o pessoal da MUC, falei assim, vocês estão tomando partido sem ouvir. a direção pode errar e eu digo para vocês assim, cara, essa direção não errou em nada comigo. Em nada. Em nada. Em todos os processos que nós tivemos no clube, os caras foram firmes. É isso. É isso. A atual direção que é Rosivaldo, né? Sim. Janilton, né? Janilton ainda está lá. Janilton é o financeiro? Eu acho que é o João, não é o financeiro? Não. O João é o vice? O João é vice de operações. vice de operações, né? É, o Janilton. É isso. O Rosivaldo, quem mais? Miltoniel. O presidente. Miltoniel. Essa diretoria aqui compõe o futebol, né, José? É. E toda mudança tem sempre impacto, né? E eles, quando eu te digo assim, cara, eles chegaram e falam assim, professor, nós não temos a sua experiência. Sim. Nenhum deles tem, né? Nós não temos a sua experiência. O Rosivaldo é um empresário que tem sucesso no ramo dele. E tem sucesso no futebol. O Rosivaldo é um empresário que tem sucesso no futebol pela Tuna também. Como o Éder e o Vinícius tiveram sucesso na Tuna também durante dois anos. Aí eu falo assim... Mas o Rosivaldo teve sucesso durante dois anos também, junto com a Tuna. Só que o Rosivaldo, ele passou, ele passou quatro anos bancando a base. Sim. sem tirar o que ele colocou. Olha o que eu tô te falando. É uma matemática... Olha o que eu tô te falando. Ele passou quatro anos na base ajudando os jogadores da Tuna, ajudando a Tuna e não tirou o que botou. Estão me fazendo entender? Tá. E se vocês não estão entendendo, é que teve gente que tirou o que botou, viu? Pronto. Porque se vocês também não me ajudarem, aí fica complicado apresentar esse podcast. É verdade. Galera, é... E quem tá falando sou eu do Josué, não, viu? Urra, também. Aí eu vou te dizer, aí eu vou te dizer mais. Eu vou te dizer mais. Eu poderia ser um cara muito mais político. E o teu cabelo tá muito bonito. É mesmo? Lembrando totalmente do Clodovil, só que no... Não, mas calma. Tu vai fazer o professor ficar invocado aqui. Só que com com tors de grisalho e o Grecinho. É só isso que ele fala. antes de... Porque eu precisava fazer esse elogio. Precisava até cortar. Galera, é o seguinte, vai entrar agora aqui a moldura do nosso parceiro desse episódio, né, Vitor? Isso, Bet Premier, arroba Premier Bet. Oficial. Isso. Professor, a gente tá dando uma mola usada pra nós, professor. E olha, eu quero até levantar, eu quero até levantar a bandeira do agradecimento aqui. O Josué falou do Rosivaldo e a gente faz um link também, que é muito importante ter um parceiro que acredite no nosso projeto. Sim. Ter um parceiro que faça valer, que não só, a gente costuma bater muito nisso aqui, eu sempre conversei muito com o Edu até fora do ar, não só pela grana, o dinheiro ele ajuda e é muito bom, mas ter alguém que acredite que a ideia ela é próspera é muito mais gostoso e a gente agradece muito a Premier Bet. Agradece a Premier Bet, agradece a Rede Pará, agradece o professor. Cara, isso aí que você tá falando é legal porque tudo é uma via de mão dupla. Sempre. Né? Então, o Premier tá investindo nesse processo com vocês aqui porque confia que vocês estão divulgando a marca com credibilidade. É isso aí. Porque quando não tem credibilidade, a pessoa se afasta e não faz. Que o futebol... De novo, eu tô buscando dinheiro pro futebol. Me fiz entender. De novo, eu tô buscando... Só dar um toque de novo pra galera que vai dar o QR Code aqui do lado. Lembrando que o bônus é 100% do bônus até 500 reais. No primeiro depósito, tá? Botou dezão lá, ganha mais dez, fica com vintão. Viu, viu, Linha? Tá? Quiser apostar lá. Botou 500, fica com mil. Ganha 500 e fica com mil. No link do Futebol Zoeiro, obrigado, Premier Bet. Professor, passado esse momento de agradecimento, desse esclarecimento que a gente ainda tem muito papo pra chegar. Mas vamos falar de Josué Teixeira em Belém, né? A chegada de Josué Teixeira em Belém. Eu queria primeiro falar... Só que ela vem precedida de um título aí, né? Eu queria falar de 2014, professor. ela vem precedida de um título aí. 2014, o senhor calou, o senhor fez... O que o senhor fez na Série C? O senhor calou Castelão. Futebol tem muita história, né, cara? E calou Mangueirão. Aquele time do Macaé, ele fugia a regra. Quando eu fui contratado, faltavam cinco jogos. Desacreditadíssimo. Totalmente. Cinco jogos. Interessante que eu já tinha passado uma temporada... 2014 foi um ano fantástico pra mim. Que eu ganhei um título com o River do Piauí depois de sete anos. E eu saí brigado com o presidente. Aquele jeito... Eu tenho um jeito... Hoje eu tô mais calmo. A verdade é essa. A verdade é essa. Eu tô mais calmo. Eu tô mais calmo. Eu tô muito mais tranquilo. Coisas que... Eu acho que se eu tivesse vivido na turna há um tempo atrás aí já tinha... Dado já... Estourado. Já tinha dado merda com certeza. Tenho a menor dúvida disso. Hoje eu tô muito mais calmo. Muito mais... E aí... 2014, no River, eu tirei um título lá. Depois eu até conto. Aí... Fui pro Macaé. Eu tava... Tinha saído daqui brigado lá do River e tal. Aí eu tava lá em... Tava lá em Pernelo com a minha família e tal. Professor, rapidinho. Piauí é quente lá no Teresina? Pô... O Autos tá vindo pra cá, né? É o inferno de Deus. Aí o fisioterapeuta do Autos é meu amigo. É como um filho também lá e tal. Trabalhava comigo nessa época. E aí ele falava assim, quando eu falava pra ele assim, pô, Thiago, aqui é muito quente, cara. Não é possível aqui. Tu chega, tu ganha um sol pra cada um. O cara bota um sol, te dá um sol pra tu andar com ele debaixo do braço. Aí ele falava assim, ô professor, ó, meu aeroporto não tem cadeado não, pô. Se quiser ir embora é só chegar lá e fazer. Pode ir embora, pô. Não fala mal da velocidade, não. Eu falei, não, beleza. Aí ele me ligou ontem, eles tão vindo pra cá quinta-feira. Aí eu falei assim, Thiagão, como é que tá lá? Já tem cadeado ou não tem cadeado? Ele, não, não, continua do mesmo jeito. Não tá satisfeito, pode ir embora. Aí eu tava empenhado com a minha família e o domingo à noite, sábado, final da coisa, aí o telefone toca, Macaé. Aí o, porra, já tinha passado lá antes e tal. Falei, porra, presidente, não vou atender não. Aí minha mulher atende, porra, de repente o cara quer falar com mim. Eu nem sabia que tinha jogo, não tava nem ligado. Aí o presidente, ó, acabei de demitir o meu treinador, vem pra cá amanhã. Eu falei assim, ah, presidente, desculpa, sem chance, eu tô empenhado com a minha família, se eu tiver aqui em Macaé, eu só vou na terça-feira. Ele, não, então eu te espero. Você vem? Eu falei assim, terça-feira? Eu vou. Agora esquece, tô empenhado com a minha família, não vou interromper nada. Aí fui. Eu não acertei nem salário no Macaé. São cinco jogos, tal, tal, tal. Eu falei assim, porra, como é que tá? O time não tava na zona de classificação? Porra, três meses, salário atrasado. Porra, foi, cara. Complicado. Vou fazer o quê? Mas, porra, gosto da cidade, gosto do clube, tenho uma relação boa com todos. Cara, vou pegar. Vou pegar assim. Vou fazer. E naquela, e, acabou que a gente fez um jogo fora contra o Juventude, e aí eu falei pra eles assim, ó, são cinco jogos. O que vocês mostrarem nesse jogo vai dar a certeza se a gente sobe ou não. Fale pra eles. Se a gente classificar, é na quarta vaga. E não vamos pegar o Fortaleza, que já tava disparado na frente. Então já sabe que vai ser um mata-mata difícil. Agora, se vocês forem dedicados, homens, profissionais, e me deram uma resposta hoje contra o Juventude, a gente sobe. O jogo foi 0x0. Cara, nós jogamos pra caramba. Perder um gol, aquele temporal que teve agora no jogo do Fluminense, também teve lá. O João Carlos, o atacante, ia fazer um gol, ele cabeçou sozinho, no escanteio, a bola parou na poça d'água e não entrou, porque ela parou na água. Então a gente ia ganhar aquele jogo e tal. Eu falei assim, ó, a gente vai, a gente vai ganhar, a gente vai classificar. Então já vamos preparar pra pegar o Fortaleza. Aí, fomos classificando, classificamos na última rodada, gol do Lucas, que teve no Remo e teve no Paissandu. Lucas Siqueira. Lucas Siqueira. Fez um golaço contra o Caxias e ganhamos o jogo. De gol no Vasco. Básico não, é básico do Friburguense. Friburguense. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Tava aí ano passado. É, meu amigo também, até hoje, meu amigo. É coach, né? Como é que fala? Coach, né? Coach, Coach. Coach financeiro, coach financeiro mesmo. É? É. Ah, não sabia. Conheci ele como jogador. E aí a gente foi, passamos de fase. Conseguimos a quarta vaga. Falei assim, agora é o Fortaleza. Aí eu comecei a estudar o Fortaleza. Falei, porra, time, jogadores velhos, já de idade. Cheguei o rapaz da grama, do Moacizão, e falei assim, ó, não corta a grama essa semana. Grama alta. Muito bom. Grama alta. Aí ele, não, mas eu só gosto da... Grama alta. Eu não tô preocupado com o meu time, eu tô preocupado com o outro. O outro joga no Castelão, com a grama baixa, jogo acelerado, jogo acelerado, vão bater aqui, eles vão sentir. Não deu outra. O jogo foi empate 0x0. Que eu falei assim, levei uma vantagem. 0x0, a vantagem é pra quem joga o segundo jogo. 1x1, a vantagem é de quem jogou o primeiro jogo. 0x0 é de quem vai fazer o segundo fora de casa. Se faz um gol, você passa. Aí eu falei, porra, beleza. Não deu outra. Primeiro tempo, o Marcelinho Paraíba pediu pra sair, já no intervalo, que eu não tava aguentando. O Correia, que era o outro volante, também não aguentou o jogo todo. E o jogo ficou um jogo mais amarrado. Eu falei assim, tá beleza. É o que eu queria pro jogo. E a gente vai fazer o jogo contra o Fortaleza na volta. O Bruno Alves, que tá aí no remo. Eu que lancei no Macaé. O Bruno Alves foi o que lancei no Macaé. teve uma história interessantíssima. Coisa de Deus, assim. Vou fazer uma breve pra falar do Bruno. Pode falar. Cheguei numa quinta-feira, quinta-feira no Macaé, pra fazer um jogo no Carioca. Naqueles processos, eu vou, não vou, não vou. Acabei pegando no meio do campeonato, no Macaé. Aí o presidente falou assim, professor, eu tô com um preitinho, bom ludo aí, que veio da, parece uma saúra, que veio, que veio lá do Espírito Santo e tal. Dá uma olhadinha pra mim. Aí eu falei assim, tá bom. Aí botei no treino, no coletivo e tal. Falei, na minha cidade, guarda de Niterói. Na minha cidade. Jogava com o meio baixo. Bom jogador. É. Aí ele falou assim, professor, não quero ir pro jogo não, não tô bem de cabeça, não tô afim de ir pro jogo. Falei, tá bom. Ô, Bruno, pega o teu material, tu vai viajar. Assim. Pega o material, tu vai viajar. Foi, viajante. Chegou no, 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 no hotel, o titular, febre. Febre. Febre alta. Sem condições de jogar no dia seguinte. Bruno, tu vai entrar. Ele deu dois passos de gol. A história da vida é assim. Por isso tem que estar sempre pronto pra pegar oportunidade. A oportunidade aparecer, tem que estar pronto. Tem que estar pronto. E aí nessa semana do jogo, voltei pro Fortaleza, eu tinha um meia, um marquinho, que era muito bom jogador. Depois jogou no Atlético-Guanense, jogou no Botafogo. Moreno também, né? É, muito bom jogador, mas não finalizava. Não finalizava. Ele construía, 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 arrastava, dribrava, mas não finalizava. Parece o Edu na festa, conversando com mulher. E aí, rapaz. Fala, 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 na hora de resolver, vem outro finaliza. Ele tem posse de bola? É, tem, mas só a posse. Tem posse de bola. É, é pra ficar lá em casa, mano. É por causa disso, né? É por causa disso, mano. Nem tem posse de bola, assim. Não tem não, não, nada. Rebatedor, né? Rebatedor. Olha o pessoal achando graça. É. Não, tá até chorando, né? É, peraí que eu tô fazendo academia. Não, eu tô preocupado agora, Edu, porque tem pessoas até chorando. Eu não sei se é de alegria ou de tristeza, né? Tô preocupado. Eu tava desde sábado passado, a gente foi pro After E. Eu não minto, Josué. Às vezes eu aumento, mas eu não minto. Eu tava na brincadeira, aí conheceu minha esposa, amor, tá tudo tranquilo, tá a história do Vitor. Só pra ilustrar aqui a conversa do professor. É, é, seguimos assim, né? Melhor. Eu vou falar nada assim, eu vou ter que matar de um por um que assistir esse podcast aí. É muita história. Aí, aí, o que que acontece? Eu chego pro presidente que eu, é outra cara que deixa a mim. eu não sou um cara de guardar o que eu penso da minha equipe. Eu converso com todos que trabalham no futebol. Eu falo com o roupeiro, eu falo com o massagista. Porque às vezes ele tem uma visão que eu não tive, cara. Eles estão do lado de uma situação que eu não tô vendo. De novo, cara, eu não sei tudo. E eu vou errar. Então, se eu minimizar o meu erro, conversando com as pessoas, é um ganho que todos vão ter. E aí, eu cheguei pro presidente e falei assim, vou barrar o Marquinho e vou botar o Bruno Alves. Não! Não, porque o menino, o menino é um personagem do futebol, o antigo presidente do Macaé. É um personagem. E aí, ele começa a faltar, começa a tossir, começa a não sei o que. Muitos jogadores que passam no Macaé imitam ele. É muito engraçado. Aí ele, não, professor, você não pode fazer isso. Não, o Marquinho não sou o melhor jogador, não, presidente. Eu vou botar o Bruno Alves. Porque o Bruno finaliza de média distância. E eu acho que o goleiro do Fortaleza dá rebote. Aí ele falou assim, não, pô, não. Não pode fazer isso. Eu falei assim, vou fazer. E vou fazer. Vai jogar o Bruno Alves. Só tem certeza? Eu falei assim, vai jogar o Bruno Alves. Só estou lhe comunicando. É a decisão já. Vou fazer isso. O Marquinho é muito bom jogador, mas não vai cumprir aquilo que eu quero. Se você vai lembrar, o Bruno Alves bate de média distância. O goleiro solta, o Juba vem e faz o gol de carrinho. Caraca, mano. Aí, quando a gente conseguiu o resultado, na volta, o presidente falou assim, bem que você me falou. Era muito engraçado. Bem que você só me falou que ele me chutava. Bem que você só me falou. Se eu falar agora isso aí, como a gente tinha convidado o senhor, eu fui assistir o jogo de 2014 contra o Fortaleza. E eu lembrei exatamente desse lance que o Bruno Alves bate, o goleiro solta, e o Juba entra. O futebol, cara, é muito interessante. Aquele time era muito determinado. Nós fizemos um baita jogo. A gente sabia exatamente o que ia fazer o Fortaleza. cada jogador sabia como seria. E aquele jogo, depois do jogo, eu dei um esporro no Milton Rafael, o cara goleiro. Se você vai lembrar bem, você foi no jogo, tem uma falta no meio do campo e o cara mete a bola na área. Bola simples para ele pegar. O que me dá uma tarde de raiva é o goleiro presepeiro. Porra, pega a bola, pega a bola. Não dá escanteio. Eu falo assim, tu dê o escanteio de graça e vai levar o gol. Eu penso assim, a bola vem na tua mão, tu quer fazer uma... Fiz um milagre, uma bola boa que pode pegar aqui, cair, quando ela bota para o escanteio e tu vai tomar um gol. Tem essa cara. Ele quer fazer a foto, ele quer fazer a foto. Porra, não é sacana. A bola vai para o escanteio. Eu fiquei doido, doido, escanteio. Porra, cara. Os caras meteram a bola na área e bate, rebate, bate, rebate. O cara limpa, chuta, bate na... Quando o cara chuta, bate nas pernas do meu zagueiro, a bola sobe, aquela bola que vai subindo assim... Vadia. Tu olha assim, porra, vai cair dentro do gol. Vai cair dentro do gol. Porra, bate na trave, descanteio de novo. Falei, não é possível, cara. Esses caras vão fazer um gol nessa bola parada. Esse miserável, deu essa bola que não precisava. Aí, conclusão, a bola não entrou, porque aquele time, cara, os zagueiros, o Felipe Machado, falecido, da Chapecoense, o bicho era de uma determinação absurda. Ele falava assim, não vai chegar nenhum atacante aqui que eu vou chutar a bunda de todo mundo. Se botar aqui, eu vou chutar todo mundo. O Felipe falava assim, e ele arregalava um gauchão falando, arregalava os olhão. Se chegar aqui, eu vou chutar a bunda de todo mundo, não quero saber de ninguém, perde-me, não. E aí, o outro era o Douglas Assis, que era um porro, o Douglas Assis era uma paz, cara. Tu falava com o Douglas Assis, ele, não, parecia que ele nem ia acabar de falar a frase. Só que era um baita de um zagueiro também, no cabeceiro e tal, tal. Conclusão, nós passamos. Aí quando eu chegamos no vestiário, aí ele veio me abraçar, o Milton falou assim, miserável. Nem fala comigo, nem fala comigo, porra. Aquele sufoco todinho, não foi culpa tua, pega a porra da bola, cai no chão e segura ali. O Juninho já era o treinador de goleiro nosso lá, que está no remo. Aí, conclusão, passamos naquele jogo. Mas aí, aí o pessoal, para entrar em campo naquele dia, são as coisas, vivência de competição, né? O Fortaleza queria que a gente entrasse antes, para ser vaiado, aquela porra toda. E aí, eu parei com o time na porra. Aí o cara, entra o Macaé, eu falei assim, não vai entrar o Macaé. Não, o senhor está quebrando o protocolo. Foda-se o protocolo. Não vou entrar. Não vou entrar. Aí os caras, você vai entrar. Não vou entrar, cara. Não vou entrar. Não vou entrar. Não adianta. Ninguém mexe. Quando eu falar para o jogador, ninguém mexe, ninguém mexe. Fica aí. Espera aí. Acabou essa porra. Aí, quando o Fortaleza começou a movimentar para entrar em campo, agora a gente entra junto. Entramos junto. Festa do caceta. Linda festa da torcida, fantástica. Porra, a gente lá dentro do campo. Os caras comemorando, comemorando, comemorando. Quando baixou a nuvem dos fogos aqui na Ossodinho, olharam, já estava pronto para começar o jogo. Falei, porra, acabou a pressão. Já era. E, de novo, era um time bom. Sabia jogar, sabia cozinhar, sabia. E aí a gente, é, precisa ver. Eu tenho alguns jogos marcantes na minha carreira. A história é do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. Foi contra o Nova Iguaçu. Professor? Quem estava no Nova Iguaçu? Eu. E aí, esse time que eu te falei que era muito bom. Muito bom. E aí eu falei para os jogadores assim, a estreia do Ronaldinho, caramba. A direção nos falou assim, professor, só vou pedir uma coisa. A gente não tomar uma goleada. O mundo inteiro está vendo a estreia do Ronaldinho. Falei, goleada? Eu quero ganhar um jogo, porra. Vocês estão preocupados com goleada? Eu quero ganhar um jogo, porra. O time do Flamengo com o Ronaldinho, Renato Augusto, lateral, e Thiago Neves. Ninguém marca, porra. Ninguém marca, eu vou ficar com a bola, porra. Não solta a franceira, não, a gente vai tomar uma goleada. Rapaz, e eu falei para os jogadores assim, cada vez que a estreia do Flamengo cantar, bingo, bingo, a gente não acelera o jogo, só troca a passe. Toca, 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 até descansarem. Quando eles pararem de cantar, que viu que não vai roubar a bola, a gente ataca. Vai, gasta, 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 gasta. Eu sabia que eles não iam conseguir pressionar. A gente leva um gol aos 42 de segundo tempo. O Vanderlei faz aquele gol e tal. Um detalhezinho, o jogo é sem empate, mas para a gente já foi uma história. porra. Estrela o Ronaldinho, Nova Iguaçu com time de garoto, e consegue ter esse sucesso, foi muito legal lá também. Aí chega na final dessa série. Aí o professor falou em protocolo, e na final da série, você ia falar, teve um protocolo que não foi respeitado, né professor? Para quem não está entendendo, o Macaé em 2014, veio enfrentar o Paissandu aqui na final. Os dois já tinham conseguido a vaga, já estavam na série B. Nós eliminamos o CRB depois, depois do Fortaleza, fomos para o CRB, também ganhamos 4x1 em casa. E aí, grande festa no Mangueirão, grande festa, praticamente parecendo com o que aconteceu em Fortaleza, e aí o Macaé não chegava. O Macaé não chegava. Conta o que foi que aconteceu, professor. Nós saímos da hora marcada do hotel, só que na época eu não conhecia ainda o trajeto, essas coisas sozinha, então eu não tinha muita ideia. Quando a gente começou a pegar o caminho, que porra, tudo parado, a gente, porra, vai dar merda, cadê a polícia? Não teve, não teve escolta, não chegava a escolta, não teve escolta, era a polícia. E a gente, porra, a hora passando, a hora passando, a hora passando, e nada de chegar. Aí chegou alguns policiais na moto. Tem até gravado, ele fala, sacanearam vocês, mandaram a gente pegar a tuna, pegar o passando primeiro, levar para o estádio, para depois voltar para pegar vocês. Chegar no Mangueirão, aquela rua é toda estreita, você não consegue passar. Aí nós chegamos cinco minutos. E aí tem até entrevista, que falam comigo assim, e aí agora? Agora ficou melhor para a gente. Eu falo. Ficou melhor para a gente. Conseguiram mexer ainda mais com o nosso emocional. Agora a gente está mais forte. Mais ligado. A gente está mais forte ainda. Aí a gente vai mexer, e os caras falam assim, só tem dez minutos para aquecer. Falei, porra, dez minutos para aquecer? Tá bom. Você vai lembrar, nós levamos um gol com quatro minutos de jogo, mais ou menos isso, quatro, cinco minutos. O Zé Antônio faz o gol de cabeça. E aí o Juba, que era um jogador, taticamente, um jogador mais, você falou do Jaime, mas o Juba, igual o Juba não tem. Taticamente é um cara perfeito. E ele chega para mim e fala assim, no intervalo, quando eu estava empatado um a um, ele fala assim, porra, levei o gol porque eu errei. Falei, não, não só você errou não, o Milton não saiu do gol, o Lucas não acompanhou, então tem várias situações nesse erro ali. não, mas eu tomei uma gauchinha, que aquele toca de um lado e pega do outro, numa bola que eu não precisava ter ido, eu ficava, eu esperava, eu roubava a bola do lateral e tal. Falei, porra, deixa para lá, Juba, isso faz parte, tal, 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 mas era um time muito comprometido. Eles eram muito comprometidos para aquilo. Eu nem botei o Bruno Alves nesse jogo. E dessa semana, eu afastei quatro jogadores, eu mandei embora do Macaé, por comportamento errado. Lá, os caras deixaram de ganhar a medalha por comportamento errado. E até tem uma coisa que eu falei, presidente, ó, vou mandar embora esses jogadores. Aí o presidente falou assim, não, a gente não vai para esse jogo sem atacantes, falei assim, vai com isso aí que eu tenho, não vou levar. Não, mas você não pode fazer isso, isso aí é o clube, não vou levar. Eles não vão, pode mandar embora. Pode mandar embora. Aí ele, é verdade? Eu falei assim, é verdade. Tá bom. O senhor já falou, dizendo ao certo lá do Bruno, deixe desse jeito aí mesmo. Já acertou naquela vida, eu não vou discutir com o senhor, né? Aí, conclusão, deu, a gente conseguiu, e naquele jogo, eu termino o jogo com o dos Santos, que está no Altos, mais de um metro e oitenta, o Leandro Cardoso, mais de um metro e oitenta, e oitenta e cinco, Laerte, metro e noventa, Felipe, eu tremei com cinco zagueiros naquele jogo. Quando eu estava três a dois, e tem um negócio legal, o terceiro gol, a alteração que a gente faz, eu treinei no Souza. Eu falei assim, vou botar o Bruno, e vou levar o Diego para dentro, que eu vou ter uma possibilidade de finalizar com o Diego ali. Acabou que o terceiro gol foi uma jogada assim. E aí, eu falei assim, quando estava para o terceiro, estava três a dois, eu ia botar um atacante. Ele estava na beira do campo para entrar. Aí, a gente empata o jogo. Aí eu falei assim, não, agora, agora, agora sinto muito, vai ficar aqui, cinco zagueiros, cinco torres lá dentro, que eu sei que ele vai vir só para a bola aérea, vai tentar o abafo, aí ele botou o Lombardi para frente, jogou lá dentro da área, falei assim, pode navegar, porque o GDU era muito bom no cabeceio também, então era um time alto e que disputava todas as bolas. Também? Falei, pode jogar, pode continuar jogando a bola à vontade, bola aérea e não vai passar nenhuma. E aí, a gente conseguiu o título que foi marcante. O pessoal do Paysan não falou até hoje que não queria o título, só queria o acesso. Você acredita nisso? Ah, é ruim. É ruim. O que é o CIDU do Paysan, do Paysan do, o cara me xinga até hoje e tem torcedor do Paysan do Que entra no Instagram da Tuna para me xingar. Com a camisa do Paysan do, o cara me xinga. Eu falo, rapaz, qual o sentido? E aí, o Rafael, que é o preparador físico nosso lá agora, que é um garoto, ele torce, torce não, torce o Paysan do, não tem esse papo, ele torce do Paysan do. E quando eu cheguei, ele olhou assim, meio assustado, né? Que tal. Porque tem aquela história Do reparo que eu sou expulso E que eu pego o escudo do Remo Aquela foto teve Mais de um milhão de visualização Aquilo ali bombou E aí Ele torcedor, aí quando ele me viu Eu disse, posso falar uma confidência pro senhor? Fala, fala lá, qual o problema? Eu te xinguei tanto Eu falei, tu me xingou Mas por causa de que, pô? Quando você foi expulso lá, tu pegou o escudo assim Mostrou pra gente ali em cima, eu te joguei garrapas Joguei tudo em cima de ti Eu falei, ah, tu tá com sorte que eu mudei, irmão Tu tá com sorte que eu mudei Senão tu tava lascado agora comigo Ia salvar pra ti Então ele A torcida do Paysandu E o seguinte, cara No período que eu tava no Remo, a torcida do Paysandu Quando eu me encontrava na rua, falava comigo numa boa Na rua, na rua No estádio não, era normal Até porque criei algumas polêmicas E virou até a faixa Uma torcida do Remo tem uma frase que eu falei Nós somos o doping Sim, sim, sim E isso aí eu falei, porque na época que pediam o doping do nosso time, do Edgar e tal E eu falei assim O nosso doping tá na arquibancada É a torcida Tava no Edgar também? Tava Quem sabe, quem sabe, quem sabe Quem sabe Não, não, não tinha doping dessa questão assim Não tinha, o Edgar tinha, nós tínhamos que controlar muito a vida pessoal dele O Edgar era um atleta que num período, num período eu tinha que controlar o salário dele Se ele recebesse o salário, numa semana ele gastava numa semana Parece também a tua esposa Parece eu, parece eu Não, parece a minha esposa Toda vez a gente se lembra da minha esposa E um baita de um jogador E eu falo isso com tristeza Porque mesmo depois que eu fui embora É ruim pra ele, né? Alguma coisa, né? Pessoalmente ele fez uma matolícia, não foi? Matou alguém, não é? Não Bateu em alguém Maranhão Isso aí, o que aconteceu lá Ele fez só pra ele E aí, às vezes ele me ligava de manhã cedo, cara Tipo, oito da manhã Bêbado Professor, me manda um dinheiro aí que eu tô pra pagar minha conta aqui Eu ajudava Eu ainda ajudei umas duas, três vezes Mas depois eu falei assim, não, peraí Eu tô fazendo mal aí, não tô fazendo bem Não tô fazendo mais bem Bom jogador, bom jogador Porra, me ajudou muito Me ajudou no Sampaio Que eu fui campeão também no Sampaio Eu trouxe os dois Sim, pois é Só que eu não consegui usar o Pimentinha Eu saí Me saíram Me tiraram Me saíram Me saíram A gente vai entrar nessa resenha A gente vai entrar nessa resenha E o professor foi campeão em 2014 Fez a festa no Mangueirão, né? Foi a primeira festa que o professor fez E em 2017 O senhor retorna Pro Clube do Remo Cara, foi até uma coisa muito interessante Todo mundo falava do Remo, do Remo, do Remo, do Remo E eu falei assim, pô Trabalhar no Remo No Paissandu São clubes de massa Clubes grandes lá Pra gente trabalhar e tal Mas me falavam de muitos problemas Me falavam de muitos problemas no Clube do Remo E aí quando foram na minha casa Conversar comigo Na minha casa Eu falei assim Cara, vocês têm certeza Que vocês querem me contratar? Eu não tenho esquema com ninguém Eu não tenho empresário Eu não tenho assessor de imprensa Eu não tenho ninguém, cara Eu sou joso da Teixeira Eu vou Eu vou, mas eu quero o cartabrão Eu acho que os outros Mas eu não vou Olha Não, não É você É você É você É você Falei, então Tá certo Mas é desse jeito, hein? Tem coisas que eu não sei negociar Tem coisas que eu não sei negociar Eu não sei negociar Desonestidade Mentiras Eu não sei Não sei Talvez minha formação de militar Atrapalhe esse processo Mas eu não sei Eu não consigo É bom que atrapalha, né? É Eu não sei Excelente Eu não consigo Eu não consigo Então eu falei pra eles Cara, ó Tá bom Eu vou Mas vai ser assim E aí eu chego Eu vou na casa do Dr. Manuel Ribeiro Ele não me conhecia Mas sabe negociar Ele não Ele não me conhecia Dr. Manuel Ribeiro Conclusão O Dr. Manuel Ribeiro Você apaixonou por mim também, cara Dr. Manuel Ribeiro Quando eu saí do clube Ele não apagou nenhuma luz Nesse dia, não, né? Mas se apaixonar pelo senhor Olha Eu não vou lhe dizer que Não vou lhe dizer que Se apaixonar pelo senhor Tá sendo muito fácil Pra gente aqui também Principalmente pelo cabelo Que eu volto a negociar Que eu amei Nesse papo Nesse papo aqui Nesse papo aqui Que tá sensacional E aí, conclusão Quando eu saí do clube Aquele processo todo Ele não queria que eu saísse Ele foi convencido Por cinco diretores Pra me tirar Os cinco diretores Forçaram a minha saída E ele não queria Até porque A gente tava com Sete meses de clube Eu até Fiquei preocupado Porque foi no dia 12 de junho E agora Nós jogamos no dia 11 E foi mesmo um processo Do Remo Eu falei assim Caramba É possível que eu vou viver Isso de novo Eu fiquei A gente já sabe Como é que é futebol, né? Faz um jogo desse Imagina O perco Leva uma goleada Fica uma situação Complicada Eu tenho que ser honesto Aí eu falei assim É possível que eu vou viver 12 de junho de novo E é o dia do aniversário Do meu irmão Olha só Aí eu falei Não, não é possível Não mereço isso não Mas vamos lá Aí Fiquei aquele processo Um mês aqui Pra me pagarem Não pagavam Estava muito tempo atrasado Nessa época aí? Eu recebi só até março E aí entra um outro processo Quando Tu recebeste salário No Remo de 2017 Só até março? Só até março E ficou até? Junho Três meses aí Três, quatro meses E aí Por quê? Por quê? Quando eu fui pagar o mês De abril Eu falei assim Não Não me paga Paga os jogadores Paga os jogadores Que precisam mais Foi Eu falei Tem um monte de garoto aí Que precisam receber A folha era muito baixa Então paga eles E não me paga Quando vocês tiverem dinheiro Vocês me pagam Aí Aprojetou e Aí chegamos em 2022 E ainda não recebe Não, recebi Recebi A gestão do Fábio Bentes Acertou tudo Sensacional, né? Muito bom Eu até elogiei ele Eu fui numa conversa com o Abner E aí eu Falei Falei Aquilo que tu te falou Cara Eu posso ter alguns defeitos Mas eu tenho que falar a verdade E aí eu falei Da mudança do clube Da postura do clube E tal E tal E o Fábio quando jogou contra mim O Remo contra o Caeté Veio me agradecer Pô, muito obrigado Você falou bem de mim lá E tal Eu falei Cara Eu só falei a verdade Só falei a verdade Aí ele falou assim Não Você não precisava falar nada Você foi muito educado Você falou bem de mim Você não precisava Eu falei Não, isso Eu falei E não foi pra te agradar Eu falei Porque o Remo Mudou de patamar Sim Com a tua gestão Isso é fato E aí eu volto O doutor Manuel A esposa dele Depois que ele faleceu E ele antes de falecer O sonho dele Era me trazer de volta Para o Remo Ele falava É, você é pai d'égua Rapaz Você é pai d'égua Rapaz Você é demais E aí Agora essa semana Nós perdemos Os dois jogos Para o Moto Nós jogamos melhor Que o Moto Aqui no Soda Foi demais até Lá foi pior Lá no Maranhão Foi pior Jogamos muito mais Segundo tempo Os caras não passavam Do meio de campo Aí eu vim Cara Não é possível Eu cheguei no hotel Eu falei Cara Eu não tenho uma imagem De santo comigo Não tem Nossa Senhora de Nazaré Não tem São Francisco Não tem nada aqui comigo Não é possível Não tem o Cristo Não tem nada Vou lá embaixo Aí desci no hotel E comprei uma imagem De Nossa Senhora de Nazaré Falei Não Já tenho uma imagem Ia comprar também Um terço Mas não achei E aí postei a imagem E falei com ela Com a Dona Nazaré Ela viu Não Ela viu o que eu postei Aí ela falou assim Me dá o número Do seu apartamento Aí eu Passei né Porque eu falo com ela E ela Eu não caio até Ela sempre manda mensagem Desejando boa sorte Para mim Ela falou assim Meu marido adorava o senhor Ele tinha um carinho Especial pelo senhor Então Aí estou em casa Estou no hotel Sexta-feira Acho que foi sexta Ó Chegou uma encomenda Aqui para o senhor Sim Eu falei Pô Vou ver o que que era Ela mandou para mim Um kit De Nossa Senhora Mandou para mim Né Aí eu Pô Agradeci E tal Aquele negócio Aí eu falei Pô Agora eu vou para esse jogo Não é possível Aí eu botei o bóton De Nossa Senhora Nesse jogo Fiz o jogo com o bóton De Nossa Senhora A água venta Da igreja Foi com tudo Por isso que a bola não entrou Por isso que o Lucão Tirou aquela bola Por isso que o Lucão Tirou aquela bola Muito obrigado Muito obrigado E aí eu Agora estou com duas imagens Lá no hotel Onde eu estou E Eu vou mandar mais umas cinco Para ti José Não vou mandar sete Para ti José Para cada jogo O interessante é o seguinte Eu gravei agora com o Liberal Pode falar né Claro Já falei também né Pode Pode Com o Breno A gente nem tem audiência lá Aí ele pergunta Aí ele pergunta assim Pô Vou te fazer uma pergunta Você é católico? Você é católico? Aí eu falei assim Sou Não é porque essa semana Teve um negócio Um torcedor da tona Que pegou Nossa Senhora de Nazaré Botou lá E deu certo Eu falei assim Não Aí eu contei essa história Que eu estou contando para vocês Eu contei para ele também Dessa semana da dona Nazaré Mandando para mim a imagem e tal Então A gente está nesse Caramba Falei para caramba Mas é isso aí O podcast é isso A gente quer saber A tua história A tua resenha Porque A A A A gente até conversa também Mais uma Mais uma coisa que a gente conversa no off né É Que o bom podcast É quando a gente fala pouco né É Porque eu convidado aqui A tua né A gente quer escutar As tuas histórias A nossa a gente não tem história A gente já Infelizmente tem Pouco tempo Porque isso aqui é papo Para três dias Pô já acabou? Não Não dá não Ainda tem resenha Mas a gente te agradece De antemão O teu convite Na hora Muito solícito É Para a galera que está assistindo aí O Josué Nunca estanejou Não sei se já conhecia O Zoeiro ou não Não Algumas coisas de Instagram E tal Mas não Também deu credibilidade De vir no podcast Mais um Mais um agradecimento Nosso de coração também Mais um craque do futebol Brasileiro Palense brasileiro Que dá uma bola pra gente História aqui que a gente está ouvindo É pouco né Eu queria agora que o meu diretor Cortasse pra mim agora aqui Que eu vou falar uma coisa que Eu não sei se a torcida do Remo sabe Eu acredito que alguns saibam Mas não sei se a maioria sabe Eu não sei o que é Eu sei que eu estou me olhando ali Que eu comecei a academia Josué Teixeira É o responsável Pelo maior ídolo Do clube do Remo Atualmente Está no Baenão Não é professor? Cara O Vinícius é um Cara espetacular Nós estamos falando do Vinícius Não é do Breno não? É O Josué Teixeira Foi o responsável Pelo Vinícius Paredão Goleiro Goleiro vereador Chegar ao Baenão É verdade Agora te digo o seguinte É Grande Grande mérito Do Das conquistas Do Vinícius Passa pela mão do Juninho Preparador de goleiros O Juninho É o melhor Preparador de goleiro Do Brasil Porra Pesado Tu está falando com Sim Tu está falando Do cara que está no clube do Remo Numa série C E tu bancar que ele é o melhor do Brasil E eu estou sabendo que o Paissandu Tentou levar ele Não foi? Olha Não é só o Paissandu não Vários clubes tentaram ele Eu sei porque ele me liga sempre Ele sempre me liga Pô É que ele fala Não Tu é meu pai Qualquer treinador que vai lá Ele fala Ó Eu trabalho com o Josué Se ele for para algum lugar Que dá para me levar Eu vou com ele E eu falo para ele Não Fica no Remo Você tem uma história muito bonita no Remo E não saia daqui para o outro lado Se você sair daqui For para um outro clube Depois voltar no Paissandu Beleza Mas Pô Não faça isso Não vai ficar bem para você Pelo respeito que você tem Já de todos Então É algo que tu não faria Josué? Não faria Não faria? Não Tu entende o jogador que faz? Não Não entende? Não entendo Eu não entendo o treinador que pede demissão para ir para o outro clube Recebe proposta e vai embora Eu não entendo Eu não entendo Eu acho que você tem que Ah o clube pode te mandar embora? Pode Pode mandar embora Ah mas aí na questão não é profissional É Só que eu No meu conceito Eu não posso pedir para sair Falei para vocês No Caetano eu tive propostas Sim E não negociei Um aumento de salário Não usou isso como Não usou isso como E avisei para eles Ó Recebi proposta Dessa 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 Pode falar Josué? Ah melhor não né Porque eu estava trabalhando E eu falei assim Não aceitei E o Vinicius profissional? E o Vinicius O Vinicius Era para Vim antes Só que Estava demorando para resolver Se eu pegava Eu peguei o André André Luiz André Luiz Que eu tinha trabalhado comigo no Cuiabá Também é outra história né Eu trabalhei 15 dias no Cuiabá Gente finíssima também Virou Virou nosso parceiraço Ele botou implante no cabelo Depois que ele saiu daqui Ele entendi muito bem Mas acho que caiu já Já caiu? Já 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 quebrou Não deu certo não Não deu certo não Parceirão Parcerão Gente boa demais Demais Quase veio para a turma Um tempo atrás também É Eu quase que ele veio para o Caeté Só que ele montou uma academia lá em Goiás e tal E não estava podendo E aí quando eu chamei o Vinicius A gente ia fazer um amistoso Contra um Um time que era do Léo Goiana Independente Independente Não sei se era independente Acho que o Léo Goiana É foi independente Foi independente ou comentar Foi independente Foi independente Foi independente Foi independente em 2017 Depois nós fizemos com ele a semifinal E aí eu falei assim Porra André Só que é o seguinte cara Eu não tenho goleiro O goleiro era o André Que era o terceiro goleiro Que era da base Mas não estava pronto ainda Aí eu falei assim Preciso que você venha para jogar sábado Com o amistoso Aí ele falou assim Ele usou até um Um ditado assim Não dá para falar O ditado que ele usou Não dá para falar Pode falar Não dá não É pesado Não, não, não Não Aí ele falou assim Já que pode falar Então eu vou falar Puta no puteiro Quer transar Aí eu falei Então embarca Vem embora para o LH E aí ele veio E ajudou muito Pegou muito pênalti Na competição E tal E o Vinícius veio machucado E fez um processo de recuperação Só que Eu chamei os dois O Juninho E falei No brasileiro Vai jogar o Vinícius Então o estadual Já estava determinado O estadual era o André No brasileiro Porque o Vinícius Era a minha ideia de goleiro de estupar Porque é um goleiro que sai bem do gol Rápido Eu gosto desse perfil de goleiro O André é muito bom Sim Muito bom E foi muito bem Foi muito bem Foi muito bem Só que Naquele processo que eu queria da equipe A minha ideia era o Vinícius Né E aí o Juninho Preparou ele Então ele chegou numa situação muito difícil O Vinícius Ele deu uma Uma recuperada na carreira profissional dele Estava em baixa E é algo que é hoje Ídolo demais E é um cara sensacional Um cara espetacular Exclusive que ele é convidado Para ele vir aqui A gente sabe que ele é um pouco complicado de falar Ele é bem reservado É Mas é um cara extremamente do bem Eu jogo contra ele Ele me dá a camisa Eu jogo contra ele Ele me dá a camisa Eu vou Me dar a camisa É porque o Tuna não jogou com ele Treinando a Tuna Que aí provavelmente ele não vai te dar Porque a Tuna sempre ganha o reino Ele vai ficar um pouco chateado Não E ano que vem A Tuna vai vir para ganhar o campeonato Esse ano ganhou Também Eu totoava no Caetá Que bela campanha do Caetá também Diga-se de passagem Talvez a gente não tenha tempo de falar muito do Caetá Mas Jesus Parabéns E que bela campanha do Caetá Foi bem legal Aquele jogo contra o Remo Aquele pênalti Mandrake lá Que deu Mas ali a minha equipe Aquela paralisação no campeonato Já quebrou muito o ritmo dela Então uma equipe de pouco investimento Que você não tem muita situação O jogador perde o pique Da competição Então para muito Para muito E para você que não tem uma estrutura de recuperação de atleta Lá vai ser Lá Eu tenho certeza que daqui a dois, três anos O Caetá vai ser um clube de referência Já está construindo o CT Já tem uma área pronta para fazer todo o processo Plantação de farinha por ali Para a galera Ali é demais, né? Ali é demais O presidente Rodrigo Balata Só está me devendo a camisa Que a gente falou que ia mandar para a gente Entendeu? Nem eu tenho aí para te mandar Para ter uma noção Nem eu ganho camisa do Caetá, velho Como o Vitor falou, professor Esse papo aqui é papo para duas, três aulas aí Infelizmente E eu acho que eu já vou deixar o convite aqui Abusando O convite é exclusivamente meu Não quero nem saber se eles concordam ou não, Josué Final da Série D Deposto em Copa Verde Acabou o ano O zoeiragem ao vivo Quero o Josué de novo aqui Vamos Vamos fazer esse ao vivo? Vamos projetar E aí a gente vai meter resenha no ao vivo Se Deus quiser com mais sucesso ainda, né? Se a Federação Paranense voltar para a CBF Que agora parece que já até saiu, né? Ah, isso é Confusão Não, isso aí é Vou te falar, cara Conversinha, conversinha O que tem de informação que não é legal Pô, não sei isso As pessoas quando começam a divulgar uma informação Tem que ter muito cuidado, cara Desvaloriza Sim Desvaloriza o Estado, cara E a competição Uma competição que o governo, o cara investe Porra, os caras em vez de valorizar mais, falar mais, falar mais Não Quem é oposição quer derrubar? Eu nunca vi uma oposição querer ser alguma coisa propositiva Sim E aí eu acho que a gente se perde É isso aí Mas é assim, né, Vitor? A gente não pode deixar passar também a homenagem que a gente fez pro professor, né? Sim, vamos lá E sempre tem uma homenagem, professor Aqui no telão pro senhor Presentinho, presentinho É mesmo? Eu sempre presentei aí os nossos convidados Não é uma entrevista pro Clodovinho, não, né? Não, não, não Calma, calma, professor Olha aí, ó Olha o professor Professor, isso é um presente aí Uma lembrança dos doídos aí pro senhor Isso é uma ilustração Show Nosso ilustrador, Thiago Tavares Tentou aí reproduzir o senhor aí com a competição da turma Valeu Espero que o senhor tenha gostado Me manda Me manda Essa daí, essa tua cara tá assim, José Meio sério Porque o Cauê tentou sair pela esquerda e perdeu a bola de novo Não Cauê fez Cauê Ai, você falou do Cauê? Sabe o que era o programado pro Cauê? Jogar 70 minutos Joga muito, Cauê Muito, muito Muito bom jogador Muito, muito bom jogador Cauê é bravo E aí conseguiu ficar até o final do jogo O Cauê, pra mim, é um dos melhores meio-campos que eu vi nos últimos tempos na turma É o Cauê Agora ele tá bem na parte física Não tava, né? Tava gordinho Rapaz, isso aí também é outro É papo pra... Sim, sim Só quatro jogadores que estavam com percentual abaixo de 11 Só pra você ter uma noção É muita loucura, né, mano? E aí, galera? Só Só dois jogadores Com índice de força Vitor Lube, mais um Bom Vitor Lube, mais um Tá? Volta nessa tela, por favor E... E... Pode mandar que vai ser um... E... Tem um da turna também que faz, né? Tem, tem, tem Já fez de algumas minhas É, já fez muitas Vitor Obrigado aí pro Tavares Faz o finalzinho aí Não, agradecer a nossos parceiros Dá um recado aí da Premier Agradecer a Premier Bet Que o QR Code tá aí Dando 100% de... Dobrando a... O primeiro depósito Agradecer a Rede Pará também Nossos parceiros aqui E agradecer a galera que tá assistindo também E... De novo, Josué Muito obrigado por abrilhantar o nosso programa Tem... Essa aí vai ter programa Obrigado, obrigado Eu ainda tenho uns 200 arras de fogos lá em casa Que é da final que a gente fez Vem cá, tu sabe que hoje faz 30 anos Do título da Série C, é claro Hoje faz 30 anos Dia 3... Dia 14 do 2... Dia 14 do 6 de 92 E eu levei o Juninho Pra conversar com os jogadores Semana passada Igual todo gol de cabeça Juninho E eu vou tentar fazer sempre essas ações Levando um ídolo do clube Pra conversar com os jogadores Josué Teixeira, lenda do futebol brasileiro Paraense, mundial E que isso é campeão da Série D E aí eu tatuo Esse teu coração Esse teu coração sempre te acaba no final do podio inteiro Eu vou tatuo Sim, eu vou deixar aqui logo Se for campeão da Série D Eu tatuo Essa ilustração do Otávio na minha perna Vou te falando Não vem com esse papo não Vem com esse papo não Porque tem um repórter lá em Terezina O Renan, que é do Globo lá E ele falou assim Quando ele pôs o título do River Eu tatuo Do River, ele falou assim Rapaz, esse título que você deu foi demais Quando meu filho nascer vai ter o teu nome Falei, rapaz, não faz isso não O nome feio desse vai botar teu filho Quando o filho nasceu ele me ligou Você desculpa, não vou botar o nome não Porque minha mulher não deixou Eu falei, eu já sabia disso, rapaz Valeu galera, obrigado mais um episódio do Zueiragem Sigam aí o canal Zueiragem Podcast Não esqueçam de deixar o like também Pra dar aquela moral Obrigado, meu amor Lia Arromba do corte Os melhores vídeos do Zueiragem Papai Ah, só colar Obrigado galera Vacilou É, Blacks Tempo E aí E aí E aí E aí Obrigado.